Olá queridos inscritos do canal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês essa planta aqui, essa planta sensacional que é bastante conhecida, aqui atrás tem um fruto, eu vou mostrar aqui para você. Olha, é esse fruto aqui, cupuaçu, tá? É uma planta bastante valorizada aqui no Amazonas e eu vou estar falando um pouquinho sobre essa planta aqui. Também eu vou colocar aí para que ela serve, tá? Para que você passe a valorizar mais essa fruta, se você por acaso não conhece, né? Eu vou apresentar aqui para vocês conhecerem aí essa planta maravilhosa aqui do estado do Amazonas. Tanto o cupuaçu quanto também o cacau, gente, é daqui da nossa região, tá? É de origem daqui. Então, essa planta aqui eu vou apresentar para vocês para que vocês tenham mais conhecimento sobre essa planta e vamos ao vídeo. Olá meus queridos, estou apresentando aqui para vocês o cupuaçu. Chegou o período aqui do cupuaçu, gente, no Amazonas e aqui o pé está aí com alguns frutos e eu quero mostrar aqui para vocês o cupuaçu. Poucas pessoas sabem que do cupuaçu também é feito chocolate, tá? É feito chocolate branco, tá gente? Olha esse pé aqui, o cupuaçu é muito grande a ponto da galha baixar. Esse aqui é novinho, ele ainda vai se desenvolver muito. Então, fiz um vídeo um dia aqui mostrando os pés de cupuaçu que a gente tem. Esse aqui também é novinho, está cheio de formigas aqui nele, ó. Vou tocar aqui para vocês verem. Mas já é grande, olha. Tem mais de um palmo já, aproximadamente aí 23 centímetros. Tem esse cupuaçu e ele vai crescer um pouco mais. Esse aqui ele cresce em torno de 37, 40 centímetros, tá? Então, gente, que cupuaçu, o suco é delicioso. Para quem não conhece, é muito bom. Esse suco, ele vai ajudar você nos mais diversos aspectos. Como, por exemplo, ele fortalece o sistema imunológico, previne contra câncer, é um rejuvenescedor da pele, ele é um tônico para a memória. Só que é contraindicado aí para quem tem problemas gástricos, tá? Porque é muito ácido essa fruta, é muito rica na vitamina C, tá? E, por este motivo, ela é contraindicado aí para quem está com ácido úrico alto, para quem sente dores aí nas articulações. Não é bom, gente, usar essa fruta aqui. De preferência, aquelas pessoas que têm problemas aí com gastrite, tá? Gastrite, tem problemas estomacais. Então, não é recomendável usar aqui a planta, o fruto da planta cupuaçu. As folhas é ótimo, gente, para ser usado aí na medicina integrativa. Então, você pode utilizar aí a folha, fazer o chá da folha para fortalecer o sistema imunológico. Você também pode usar, gente, a folha aí no chá para combater problemas de feridas que não sara, tá? Você pode fazer lavagens. Como também no uso interno, gente, ele vai auxiliar você no emagrecimento, vai auxiliar você a fortalecer aí os seus nervos, tá? É excelente aí para fortalecer você e a sua saúde no geral. Então, cupuaçu aqui, olha, é uma riqueza aqui do querido estado do Amazonas, tá? E, gente, essa fruta, ela é usada para fazer sucos, geleias, picolé, sorvete. É uma planta que o seu fruto é muito valorizado aqui na região amazônica, né? Também já é cultivado aí o cupuaçu no estado da Bahia e também no Pernambuco, né? Já estão plantando lá, já estão cultivando aí essa planta no estado da Bahia. Sendo que o forte dessa planta é aqui na região amazônica, tá? Ela é muito cultivada, existe plantios enormes dessa planta aqui no estado do Amazonas. Tá aí, meus queridos, vocês viram aí o cupuaçu, tá aqui atrás, olha lá, atrás ali tem dois, dá para ver dois, um embaixo aqui e outro em cima, né? Vocês viram aí essa planta aqui sensacional. Se inscreva no canal, dê o like, comente e compartilhe que isso é muito importante. Você vai estar nos ajudando a se desenvolver aqui na plataforma. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se o criador nos permitir. E aí E aí Obrigado.